Então, Ábidão, vamos fazer o nosso vocalize. É um vocalize em Dó maior, tá bom? Vamos fazer com a sílaba Nó. Um Nó para cada notinha aí, tá? Vou fazer uma introdução para você relembrar. Rolololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol respirou nessa nota final né então vamos fazer agora sem respirar ok não 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 Lô, 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 lô. Lô, 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 lô. Essa fiesta é um